Olá meus amigos que curta o canal Detectorismo, tesouros, pedras preciosas, barra notícias. Vou mostrar para vocês umas pedras verdes que encontrei agora esses dias atrás. Olha galera, para quem gosta de pedra é verde, só filé. Beleza? Então galera, se inscreva no canal. Detectorismo, tesouros, pedras preciosas, barra notícias. Valeu, um grande abraço para o final de semana a todos aí galera e até mais.